é que nenhuma ação, em nome de Deus, pode ser favorável à promoção da morte. A melhor forma de destruir um povo é dividindo, fragilizando a sua unidade. A regra vale para sua família, grupo de trabalho, toda e qualquer organização social que funcione a partir da coesão que comporta também a diversidade. Também é sobre isso o Evangelho de hoje. Ao verem Jesus expulsar o demônio de uma pessoa, alguns disseram que era em nome de Beuzebú que ele o fazia. Jesus reage educadamente e diz que um reino não sobrevive estando dividido. Como poderia ele expulsar um demônio em nome de um outro? A questão é muito interessante e nos dá margens para muitas interpretações. Uma delas que acho absolutamente válida e pertinente para os dias de hoje é que nenhuma ação, em nome de Deus, pode ser favorável à promoção da morte. A face de Deus que está revelada em Jesus é misericordiosa, é amorosa, é justa. Portanto, eu não posso dizer que sou cristão se me posiciono favorável às ideologias que promovem a morte, toda e qualquer forma de morte, desde a morte física à morte espiritual. É tão fácil trazer isso para a nossa vida. Todos os dias as circunstâncias existenciais que nos cercam nos colocam diante da vida e da morte. O que nós costumamos escolher?